Neste momento, ele claramente, não é em relação ao Porto, nem ao Sporting, é claramente a favor do Sport Lisboa e Benfica, claramente a entrevista que ele deu ao Record e ocorrido amanhã, ouça, só para quem não sabe ler, só para quem não sabe ler, e eu, desculpa, tenho o mínimo de literatícia, que posso saber ler. De literatícia, tem a mesma leitura.